O Rodolfo Kussarev é presidente do Red Bull, que fala conosco agora da TV FPF. Presidente, obrigado por falar conosco. A equipe do senhor neste campeonato teve dificuldades no início da Série 2, depois embalou, se classificou no G8 e acabou não avançando após a segunda fase. Como é que você vê o desempenho do seu time e o que você projeta para 2014? O que faltou em 2013 para a gente foi continuidade. Infelizmente, quando você tem um processo que é quebrado no meio, a chance disso não dar certo é muito grande. O que a gente projetou para 2014 foi ter continuidade. Então, a gente está trazendo uma série de profissionais que possam estar com a gente durante toda a temporada que vem agora em 2014. Perfeito. O Red Bull faz um trabalho muito forte nas suas categorias de base. Alguns jogadores geralmente são alçados ao time profissional. Nós vimos até alguns disputando recentemente a Copa Paulista. Como é que ficam esses jogadores? Vão continuar sendo aproveitados? Como é que o senhor vê esse trabalho de base para o ano que vem também? Eu diria que isso foi o lado positivo de 2013. Nós começamos o Campeonato Paulista com cinco atletas da base, terminamos com sete e hoje a gente já tem nove no elenco de 2014. Então, isso é um sinal de que o processo de desenvolvimento está funcionando. Tchau, tchau. Tchau.